A partir da próxima segunda-feira, unidades de defesa estratégicas, como portos, refinarias, usinas hidrelétricas e nucleares, vão ser ocupadas por 10 mil militares das Forças Armadas. É a Operação Atlântico 3, para exercícios militares na Amazônia Azul, espaço marítimo de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, onde ficam as reservas de petróleo e gás do pré-sal. A operação será até o dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.